DJ Paré, não tá saindo? Sampa, lança, abre o canal aí Sampa, abre o canal, abre o canal do DJ Paré, tá no DJ Paré, lança o DJ Paré pra ver se vai sair, tá saindo aí? DJ Paré, DJ Paré, DJ Paré, diga o lance Ah sim, beleza, beleza, então a sequência é o seguinte, DJ Paré, DJ Sampa, DJ Joely, DJ Lan, W, pode ser depois W? Tá com pressão não, né? Vamos de bão então, DJ Paré fazendo uma live aí pro seu canal, qual que é o canal? Chega aí, fala o seu canal do outro meio O canal é DJ Aldo Morim lá, é vídeo de tudo pessoal, a gente solta qualquer coisa lá Até se São Paulo for rebaixado, não vai soltar o vídeo lá É, ele é o mais novo youtuber É, gente, é o seguinte, eu acompanhei o canal desse rapaz aqui, ó Ele me falou que se você quiser deixar a direção entrada do seu carro mais leve, é só colocar farinha de trigo, tá? O louco, é sério mesmo isso? Então, ele lança os vídeos variados lá, uns vídeos variados Se quiser deixar a direção hidráulica mais leve, compra uma elétrica que fica melhor Boa, chegou aí? Chegou o som? Então beleza, peraí, Paré, segura aí que eu vou fazer um stop aqui É fã, com certeza A partir de agora com vocês, no sétimo encontro de DJ's da DJ's Family DJ Balê! Uuuuhhh! Uhul! Já começou a ridiculidade aqui Nessem at trick Uuuuh! Gравствуйте! V Instituto Vol coordinar vanilla! É!!! Solta 100 máticos na praia Klatsích Essa aindaixa de DREAMS Esse aqui é o cara que coloca a treta dos gols Vamos lá! Vamos lá!